Diante disso, perguntamos, logicamente, o que é que a gente tem? Muitos pacientes trazem para a gente, ah, quando eu estou ansioso, aperto mais os dentes. Quando eu estou estressado, aperto mais os dentes. É verdade ou não? Estou aqui acompanhando vocês. Estou aqui acompanhando vocês. Olha só. Estou aqui acompanhando vocês. E esse pilar de agora é um pilar claro. Que é o pilar comportamental barra postural. Por quê? O meu comportamento determina a minha postura. O meu comportamento determina o meu posicionamento. Quando uma pessoa é ansiosa, quando uma pessoa é estressada, quando a pessoa é angustiada, que é o padrão do paciente que tem apertamento, qual é a postura dele? Qual é o comportamento dele, gente? Qual é o comportamento dele, gente? É paciente que tem, ó, enrolamento anterior. Por que isso acontece? Porque é ali que ela guarda as tensões dela. É ali que ela guarda a ansiedade dela. É ali que ela se guarda para o mundo. É ali que as tensões vêm e amarra o corpo. Amarra o corpo. Então, imagine, eu tenho uma disfunção sistêmica onde aumento o meu tensionamento muscular devido ao estresse. O que é que vai gerar? Dores e sintomas musculares. Ah, mas é o estresse que está gerando? Não. E eu vou falar nos próximos pontos. A análise comportamental. Análise comportamental. Vamos fazer uma dinâmica? Quem quer uma dinâmica aí? Quem quer uma dinâmica? Quem de vocês tem apertamento? Quem de vocês tem apertamento constante, sente os dentes sensíveis? Eu quero que você analise. Abre, fecha a boca, analise as tuas tensões. Analise as tuas tensões. Tá? Coloca aí, escreve para mim. Teu comportamento postural tem uma tendência cifótica? Mais introspectiva? Mais insiosa? Sim ou não? E anê também? Iraci também? Coloca aí. Sim ou não? aqui, ó. Quem tem essa postura? Só coloca aí. Eu, eu tenho. Eu tenho. E eu quero que você avalie o nível de intenção que você tem agora. Coloca aqui. Com esse comportamento que você tem. A partir daí, o que é que eu quero de você? veja, a grande maioria assume isso. E aqueles que não tem, talvez não esteja sabendo observar um pouco, tá? Agora eu quero que vocês se levantem. Vamos lá. Aprendizado sinestésico. Levantem-se todos. Cabeça pra cima. Ombros, ó, contraídos atrás. O que é que eu quero de você? Ativação do sistema parasimpático. Tá? Respiração profunda. Respiração profunda. Expansibilidade do tórax. Vamos lá? Só mexe o tórax. Dez ciclos de respiração. Dez ciclos. Depois que contrair atrás, olhar pra frente e pra cima e respiração. Dez. Me fala como fica isso. com a sua mudança de postura, melhora da dinâmica torácica e melhora do comportamento postural, você dá uma informação pro seu corpo de chega de ansiedade, chega de introspecção, chega de angústia. Uma pessoa angustiosa, uma pessoa com esse tipo de disfunções arrande, mas eu não sou assim, arrande, eu tenho um paciente que não sou assim. Gente, pra tudo existe exceção. Eu tô dando uma aula de abordagem sistêmica. Cada exceção precisa ser trabalhada, tá bom? Grande maioria. Tá bom? Diante desse processo, o que é que a gente olha? O comportamental, a cadeia, a influência ascendente disso, a influência ascendente da restrição torácica de fáceas, tórax, restrição a nível de sistema nervoso autonômico, que a gente com mobilização, com estímulos, vertebrais e cranianos, técnicas específicas, consegue estimular e manter o reequilíbrio. Esse é o conhecimento que você precisa integrar e não focar no aprisionamento. Pra isso, tá, nós temos nós temos vias nervosas desde o tórax para enervar o tórax, desde o tórax para os músculos torácicos fáceas. Essa integração, conexão integrativa, conexão pósturo comportamental e, dessa forma, também trazer testes integrativos que incluam todo esse sistema.